Como o Michael comprou seu primeiro imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu vou transmitir o pedaço de uma entrevista que eu fiz com o investidor Michael onde ele conta como foi a compra do primeiro imóvel dele, que foi um imóvel de moradia e ele nos conta como que ele fez a compra através dessa linha de financiamento que é o Minha Casa Minha Vida. Vem comigo então para a gente ouvir do Michael como que ele fez essa compra. Bom, Rafael, meu nome é Michael, como eu já disse, eu sou profissional de uma empresa, uma multinacional do ramo de alimentos, uma líder mundial, uma empresa muito boa, tenho um bom emprego, mas não me dá a estabilidade que eu desejo. E eu comecei a investir em imóveis por necessidade, eu não tinha, minha família nunca teve uma casa própria e eu namorando há muito tempo, tive a necessidade de casar e busquei esse primeiro investimento em imóveis. Decidi fazer um financiamento imobiliário. Esse foi o meu primeiro contato com o investimento imobiliário. Show de bola! E quantos anos já fazem isso, Michael? Quando é que tu começou a fazer? Quando é que foi essa compra? Foi em 2010. Eu fiz a deentrada no financiamento e fiz a compra no meu primeiro apartamento. Eu aproveitei o momento de ascensão do mercado de construção aqui no Rio de Janeiro e uma oportunidade muito boa. Eu utilizei o programa Minha Casa Minha Vida para adquirir meu primeiro imóvel. É o imóvel que eu moro ainda hoje, imóvel bom, confortável, então foi muito interessante esse meu primeiro contato. Entendi. Então, essa primeira compra foi pelo programa Minha Casa Minha Vida. Tu me contou já que tu conseguiu um subsídio do governo, né? Subsídio. Conta para nós quanto que tu deu de entrada, quanto que tu recebeu de subsídio, como é que foi essa compra? Naquele momento eu tinha uma oferta grande ainda de imóveis aqui no Rio de Janeiro que se enquadrava no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje eu já tenho uma dificuldade maior, mas ainda assim existem imóveis que se enquadram na Minha Casa Minha Vida. O programa teve suas fases, né? Ele está, se não me engano, na terceira fase, onde aumentou o valor do imóvel. E eu consegui um subsídio de 14 mil na época. Mais de aproximadamente 15% do valor do imóvel. Então foi muito interessante. E o mais interessante também, além do subsídio, é a taxa de juros, que é uma taxa de juros bem diferenciada. É algo que me faz, assim, uma vantagem muito alta sobre os meus colegas, por exemplo, que fazem aquisições de imóveis usados, que não se enquadram no programa, pagam o dobro de taxa de juros. Entendi. Que taxa que tu paga hoje em dia, Michael, nesse financiamento? Olha, como eu falei para você, Rafael, eu fiz o meu primeiro investimento sem nenhuma noção. Sem noção de juros, sem noção de fazer uma análise no apartamento. Eu não sabia o que era sol da manhã ou sol da tarde. Conhecia o local, a região. Foi o que me interessou. Não sabia a necessidade de ter um apartamento com suíte ou sem suíte. Mas o que eu acertei, e por sorte, foi na taxa de juros e no modo de financiar. Eu pago a taxa de juros hoje de 4,5% ao ano. Então é algo, assim, para mim, falando no dia de hoje, é surpreendente. É verdade, é verdade. Uma taxa dessas é muito difícil de encontrar. No programa Minha Casa Minha Vida a gente consegue, mas o normal é 8, 9, 11. Exatamente. Aí vai depender das taxas, né, de valores. Nos conta, Michael, quanto que tu pagou de entrada? Qual que era o valor do imóvel? Tu usou a FGTS também? Não usou a FGTS? Interessante. Eu fui em um feirão de uma construtora e verifiquei, dentre vários empreendimentos, qual região eu gostava mais. Eu fui sem muita pretensão. Eu até achava que era impossível. Mas fui com a minha namorada, aquela questão de querer noivar, querer casar, dar um passo adiante no relacionamento. E fiz uma simulação e percebi que era possível. Assim, eu não tinha essa ideia. Eu percebi que era possível. O imóvel de entrada, na época foi, o imóvel estava avaliado em 100 mil até eu assinar com a Caixa Econômica, o banco responsável. Ele teve a evolução de obra, o INCC, que incidiu sobre os 100 mil. Eu fechei em 104 e 600. Eu ganhei em torno de 14 mil de subsídio. Usei o FGTS e paguei uma entrada em torno de 15 mil, se eu não me engano. 70 mil, 70 mil. Subsídio, mais FGTS, mais entrada e financei apenas 70 mil. Essa foi a ação de imóveis aí. Perfeito. E tu chega a usar aquela questão de poder usar o FGTS a cada dois anos para abater a dívida ou não? Exatamente. Pretendo, pretendo sim. Eu já conversei com você, não é? Hoje, eu sei que... Eu vi alguns vídeos seus, né? E a Terra é bem discutível. A questão de... Muito interessante. A questão de você fazer quitar um financiamento que você tem ou investir. Eu optei pela segunda opção. Eu fiz a segunda opção, né? De fazer um investimento antes de quitar meu financiamento. Pela faixa que eu tenho, né? A taxa de juros é muito baixa. 4,5%. Eu entendo que só vale a pena utilizar o FGTS. Que rende menos que isso. Então, eu pretendo a cada dois anos fazer o abatimento no FGTS. E dessa forma que está o meu apartamento. Perfeito, perfeito. Show de bola. Então, mesmo tu começando sem experiência nenhuma, sem ter grandes informações, tu foi lá, viu que era possível, viu que tu te enquadrava no programa e resolveu fazer. Comprou o apartamento, hoje tu e a tua esposa, tua namorada moram nele. Show de bola. E depois disso, qual foi o teu próximo investimento? Como é que foi? Nos conta pra nós, o próximo passo. Eu vou contar assim, é só uma coisa que eu deixei de falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Acho que é uma boa dica para as pessoas que podem praticar esse programa, né? Que podem se enquadrar. Na época, eu tinha a possibilidade de juntar renda, Rafa, com a minha namorada. E eu optei por não fazer. Na base da confiança, um com o outro. E buscando uma taxa de juros menor. E também uma parcela menor. Então, eu fiz, utilizando apenas minha renda, e nesse período de três meses, que eu esperei para assinar com o banco, eu fiquei lutando para não fazer hora extra, não ter um salário maior, para eu não mudar a faixa de taxa de juros. Então, foram três meses que eu lutava para ganhar menos. Essa foi uma estratégia que eu utilizei, mas valeu muito a pena, porque no longo prazo, faz uma diferença tremenda. Com certeza, com certeza. Baixando 1% a taxa de juros, tu ganha incrivelmente a quantidade que tu deixa de pagar de juros. Exatamente, exatamente. É impressionante, é impressionante. Exatamente. Então, tu usou essa estratégia de fazer a compra só no teu nome, não fez a compra junto com a tua esposa, namorada. E, talvez, no futuro, você pode comprar um outro imóvel só no nome dela, porque vai ser o primeiro imóvel. Parabéns por ter assistido o vídeo até agora. E, se você gostou, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E, se você gostou mesmo e quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis, aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro para receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Então, clique aqui embaixo e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até agora. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!